O sonho de ter um filho e formar uma família é compartilhado por muitos casais, inclusive aqueles em relacionamento homoafetivo. Com o desenvolvimento das tecnologias de reprodução humana e a evolução das leis no Brasil, cada vez mais a possibilidade da realização desses sonhos se torna real. No caso de casais homoafetivos do sexo feminino, o procedimento é relativamente simples. Basta realizar uma inseminação intrauterina ou fertilização in vitro, dependendo da saúde reprodutiva da mulher, com a utilização de sêmen de doador anônimo. No entanto, em 2015, a resolução que regulamentava o direito de casais homoafetivos buscarem recursos na reprodução assistida para gerarem filhos biológicos foi ampliada, de modo que hoje casais femininos têm o direito legal de ter uma gestação compartilhada. Dessa forma, são utilizados óvulos de uma das parceiras, fertilizados in vitro com espermatozoides do doador anônimo e os embriões formados podem ser transferidos ao útero da outra parceira, que será responsável por gestar o bebê. O casal deve decidir qual das duas parceiras doará os óvulos para dar início ao procedimento. Para essa escolha, deve-se levar em consideração a idade da mulher, que é um dos fatores de maior importância no sucesso de uma gravidez saudável. Vale lembrar que a possibilidade de que uma das mães doe o óvulo e a outra dê procedimento à gravidez não é obrigatória, ou seja, é possível que apenas uma das parceiras doe o material genético e geste o bebê. A escolha do sêmen de doador é feita previamente por meio de uma lista fornecida pelo Banco de Sêmen, em que são triadas características físicas e outras informações complementares do doador. A gestação compartilhada significa um grande avanço nas gestações de casais homoafetivos femininos, pois há uma maior igualdade jurídica das duas mães em relação à criança gerada. Já no caso de casais do sexo masculino, os procedimentos são um pouco mais complexos. Nesse caso, os casais vão precisar tanto da doação de óvulos de uma doadora anônima, como de uma barriga solidária para a doação temporária do útero que será capaz de gerar a criança. A resolução do CFM de 2017 sobre reprodução assistida atualizou algumas questões independentes sobre o assunto, impedindo, por exemplo, a barriga de aluguel como comércio. A lei entende que a cessão do útero para a geração de um filho deve ser uma decisão baseada em empatia, sem envolver nenhum tipo de pagamento. Assim, a lei somente prevê o que chamamos de barriga solidária, quando uma mulher da família, com mais de 18 anos e saudável, resolve por livre e espontânea vontade auxiliar o casal ou uma afetiva gerar um filho. Ela deve ser parente de até quarto grau e ter idade de até 50 anos. Ou seja, podem doar o útero a mãe, irmã, avó, tia ou prima de qualquer um dos parceiros. Após a decisão de quem será a doadora do útero, o procedimento para a geração do bebê será a fertilização in vitro, feita com óvulos doados por uma outra doadora, dessa vez anônima. A doadora anônima é uma mulher jovem e saudável que se coloca como voluntária para o procedimento ou ainda uma mulher que esteja fazendo tratamento devido à infertilidade masculina e que deseja doar parte dos seus óvulos e dividir custos do procedimento. A doadora passa por um minucioso processo de investigação de sua saúde, garantindo que os óvulos coletados são sadios e, portanto, aptos a gerarem um embrião. Depois da coleta dos óvulos da doadora anônima, eles serão fertilizados em laboratório com o sêmen de um dos parceiros e os embriões transferidos para o útero da doadora aparente de até quarto grau. Graças aos avanços da medicina reprodutiva e da legislação vigente no país, são resguardados todos os direitos necessários para que um casal homoafetivo possa se utilizar das técnicas de reprodução para gerar um filho. Teremos sempre novidades no nosso canal. Inscreva-se e ative as notificações para ficar sabendo de tudo em primeira mão. Legenda Adriana Zanotto